Recentemente, um nome ecoou na cabeça de Others of Oblock, chamada de Death Doe, ou como você quiser chamar aí, eu não sei pronunciar muito bem. Mas esse nome ecoou muito na minha cabeça e de muitas outras pessoas. Até o momento eu não sabia quem era, mas daí eu comecei a descobrir, porque pessoas começaram a comentar isso no meu vídeo, e o X Marcelo fez um vídeo, e daí eu pensei, mano, o que que será isso? Então, eu vou ir atrás pra tentar descobrir. E aí, galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje trago-se aqui, galera, a mais um vídeo do canal, mano, e mais um vídeo do que, mano? Mais um vídeo aqui de Robroclus, mano, e hoje, galera, estamos aqui, mano, pra ver o segredo dessa tal menina hacker aí que o pessoal tanto fala. Mas vamos aqui, mano, antes desse vídeo começar, já deixa o like nesse vídeo, já se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, que você vai estar me ajudando demais fazendo tudo isso. Vamos chegar a 17 mil inscritos até o final do ano, que você vai estar me ajudando. Então, vamos que vamos. Lembrando, mano, nesse vídeo aqui eu só vou dar minha opinião e falar o que eu interpretei e o que eu estou falando aqui vai ser muitas coisas no conceito de segurança da informação. Pra quem não sabe, eu tenho um cursinho aí em segurança da informação. Então, eu vou dar minha opinião e também vou falar coisas baseadas nisso. Então, isso daí já ficou bem claro, então, bora pro vídeo, vai! E também fique bem claro, eu peguei muitas coisas também dessa parte gringa, mano. Então, algumas pessoas comentaram em uns vídeos meus sobre esse tal perfil aí do Robroclus, que, supostamente, há uma menina hacker aí que joga Roblox e que ela voltou em 2020, ela já jogava antes e hackeava a galera antes e daí ela voltou em 2020. E aí eu cheguei e falei o seguinte, mano, não, velho, eu vou dar uma analisada nisso daí, tá muito mal contada essa história e tals. Então, a primeira coisa que eu comecei a fazer foi começar a buscar sobre ela no YouTube, claramente, porque o YouTube, ele é um ótimo lugar pra você procurar sobre isso. É, você vai encontrar muitas coisas que não vai bater com a história, mas você também vai encontrar muitas informações aliosas, principalmente de vídeos gringos e BRs que eu achei aí. Só que o mais influente que eu achei aí foi do X Marcelo, que ele me ajudou demais, mano, pra fazer esse vídeo. Porque ele contou duas teorias lá que eu comecei a dar uma analisada e falei assim, pera, mano, isso aqui não tá fazendo sentido. É, basicamente, a primeira teoria, ela fala sobre que ela tinha a mãe dela e tinha esquizofrenia, que é uma doença aí que tem. E que aconteceu tal coisa, ah, que ela foi lá e estragou a mãe, falou uns negócios lá pra mãe, fez uns negócios lá com a mãe dela. E daí ela colocou o nome no perfil, o que não faz muito sentido, porque, tipo assim, não é porque você colocou o nome no perfil que isso daí significa alguma coisa. Mas, tudo bem, são teorias, são teorias, todas as teorias são válidas. E daí, também falaram que a segunda teoria é que ela tinha esse... É, pera aí, pega toda essa primeira teoria que eu falei, agora coloca no meio que ela tinha um amigo hacker aí, e que esse menino hacker aí ensinou ela a hackear de graça, free, free mesmo. E daí ela aprendeu a hackear e quando ela contou tudo pro... Pro, 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 pra ele aí deu ruim, ele parou de ser amigo dela e etc. E daí, a segunda parte da história é que tinha um cara lá que fez maldades com a mãe dela e que daí, mano, ela tá jogando Roblox procurando pra achar o IP do cara. Ou seja, as duas histórias também não fazem sentido algum, tá ligado, mano? E daí eu falei o seguinte, mano, vamos dar uma analisada aqui, com calma, beleza, vamos sem problemas aqui, tá ligado? E o que eu acho engraçado é o seguinte, mano, o pessoal também fala que ela tem dois vídeos hackeando as pessoas e eu dei uma olhada nos vídeos e pra mim não bate, mano, não bate. Porque, mano, ela coloca linhas de códigos lá, ali não dá pra ver se... Ali não dá pra... eu não consegui ver se era linhas de códigos de HTML e etc, qualquer coisa relacionada a hacker. Posso tá falando besteira, posso tá falando besteira, até porque eu não manjo de hack. Mas eu não consegui ver nada de mal ali, mano, pra mim, que tipo assim, pra tentar hackear uma conta de Roblox, você tem que tentar descobrir uma vulnerabilidade no site do Roblox pra ter acesso à conta, entendeu? Porque o Roblox, ele é uma plataforma e ele armazena tudo em um banco de dados. E daí, mano, ela precisa hackear o banco de dados do Roblox. Então, pra mim, não bateu de frente e... Então, tá ligado, mano? Não bateu, não bateu. Pra mim, não bateu. É, eu não acredito... Agora, se eu acredito nessa história, difícil acreditar a história, mano, porque eu não consegui encontrar nada, tá ligado? Então, eu decidi dar uma olhada no perfil dela, mano. O perfil dela fala basicamente o seguinte, mano. Ela tá aqui, ela pertence a apenas um grupo que, se eu não me engano, é um grupo de RP. Eu dei uma olhada no grupo, o grupo, ele simplesmente fala o seguinte, dentro dos cantos mais escuros do Roblox, existem lendas e mitos. E daí, eles são responsáveis por conter e encontrar esses mitos e essas criaturas e combatê-las e etc. Mas, pra mim, é mais um RP. Eu acho que é um RP. Eu posso estar falando besteira também, eu não conheço. Mas, pra mim, eu acho que é mais um RP porque tem até joguinhos sobre eles. Eu dei uma olhada aqui, tem a última vez que eu li, tinha 17 pessoas jogando. E, mano, tá ligado? Também é outra coisa que não tem nada a ver com o que eles estavam falando, que isso aqui é um grupo hacker. Não, mano, não é um grupo hacker. Eu acho que é um roleplay. Agora, ela voltou mesmo a jogar Robrocles esse ano? Não, mano. Se você for no perfil dela, você vai conseguir ver que a última vez que ela entrou no Roblox foi há um ano atrás. Ou seja, ela não voltou a jogar Roblox. Então, isso daí, é, mano, é história, é história. Ela não voltou a jogar Robrocles, mano. Então, mano, ela não voltou a jogar Robrocles. Até agora, a gente não sabe se tem certeza se ela é hacker ou não. Mas, por via das dúvidas, ela não hackeou a menina porque a menina não invadiu o Roblox. E você precisa invadir o Roblox pra ter acesso às contas. Porque, querendo ou não, o Roblox armazena todas as contas em um banco de dados. Daí, você precisa invadir esse banco de dados aí pra ter acesso. Então, beleza. Não aconteceu isso. Não aconteceu nesses dois. Então, a gente já tem duas evidências que talvez ela não seja hacker. Talvez. Até porque a gente não tem essa hipotensão de certeza. Agora, vamos nessa, mano. É possível alguém hacker? É possível ela ser hacker? Ah, possível é, mano. Possível. Hoje, tudo é possível, né? Muitas coisas hoje são possíveis, velho. Mas, mano. Se você for parar pra analisar. Se alguém falar pra você. Pera aí. Eu vou tentar falar isso aí de um jeito mais... Como é que eu posso dizer, mano? Lembra da história do John Doe, né? Geral fez um... Um... Uma coisa, mano. Fez... Fizeram um espetáculo pra coisar o John Doe. Falaram que tal dia ia acontecer. Que você não podia jogar Roblox naquele dia. E... Não deu em nada, mano. Não aconteceu nada. Ninguém... Não aconteceu nada. Nenhum fenômeno. E etc. E... Nada demais, velho. Nada demais. Historinha. O John Doe teve até sua skin trocada. E... Teve que mostrar... O Roblox teve que colocar como content delete, galera. Content delete, mano. Só pra provar que não tinha nada demais naquilo ali. Essa menina também deve ser a mesma coisa, mano. Talvez o pessoal tenha achado o perfil estranho. Ou talvez ela seja hacker. Me corrijam se eu estiver errado. Não é que ela não joga faz um ano, mano. Tá ligado? Ela não entra faz um ano. Ela nem joga. Ela não entra na plataforma faz um ano. Então, acho que não tem sentido algum. Então, se alguém falar pra você trancar seu inventário. Porque vão te hackear. Pode ignorar que não vai acontecer isso não. Eu garanto. Porque, mano. Isso só vai acontecer se invadir o banco de dados do Roblox. E como saber isso, mano. Geralmente, eles hackeiam pro vazamento ou descobrimento de senha. Eles colocam um bot pra descobrir a sua senha. E eu acho que um hacker, ele não vai querer... Ele não vai... Se você tem uma senha forte... Vamos lá. Suponhamos que você... Suponhamos que você tem uma senha forte de oito caracteres. Com leitão marúscula, minúsculas, números e etc. Vai durar a maioria de três meses a um ano pra um bot descobrir a sua senha. Não acho que um hacker ficaria de três meses a um ano pra descobrir a sua senha, mano. E, além do mais, mano. Isso daí seria... Ele colocar um bot. Programar um bot pra descobrir a sua senha. Seria... Seria... Tipo assim... Ah, não. Vou esperar três meses aqui só pra hackear o cara. KKKKJ. Então, tipo assim... É... Inviável essa opção. E a outra opção é vazamento de dados. Essa opção começa a ser mais viável. Porque ela é muito mais fácil. É só você programar um bot pra ficar notificando você sempre que houver um vazamento num site específico. Isso daí pode acontecer. Mas se acontecer, é só você ir lá e trocar a sua conta. E provavelmente você será alertado quando isso acontecer. E aí você confirma lá depois e vai tá tudo show de bola. E, mano. Quer uma dica? Quer uma dica top, mano? Pra você não ser hackeado. Ativa a verificação em duas etapas. Isso daí vai dificultar muito o trabalho de um hacker, mano. Por isso... Mano, sério. Ó. Já te dei três dicas tops aqui, mano. Ó. Você tem uma senha forte. Isso aí é muito importante. Você ativar a verificação em duas etapas. E não passar a sua conta para ninguém, mano. Ninguém. Não é porque você é amigo do cara na internet há um ano que você deve passar a conta pra ele, mano. Ninguém. Só passa pra uma pessoa que você confia extremamente confiante, velho. É aquela pessoa que você confia e confia de montão. Então tá aí, mano. Eu te falei tudo o que eu acho. Tudo o que eu... Pelo meu entendimento, eu vi, mano. Então, mano. É isso aí, mano. Pra mim, você faz tudo isso daí. Que você vai estar são e salvo dos hackers do Roblox. Ó. Não dei dica nem pra salvar dela, mano. Dei dica pra você se salvar de hackers do Roblox. Vou fazer um vídeo mais detalhado depois. Fazendo... Explicando tudo em paralelo e tal, etc. Pra vocês ficarem mais atentos. Então, mano. É basicamente isso, tá ligado? Então, mano. Valeu. Falou. E... Fui. Até mais. E tchau. Falou. Fui. E aí E aí